Força Tática do 5º Batalhão Está chegando aqui o Cabo das Neves Cabo das Neves, lá na Vila Madre Tereza Foi apreendida essa quantidade de drogas Também R$ 1.600 em dinheiro E esse casal? Quem é esse casal? Já há muitos dias a gente vinha fazendo levantamento Sobre a venda de entorpecentes nessa vila, na Rua México Lá na residência dela, que lá a gente teria distribuído droga E hoje, por determinação do nosso comandante do 5º Batalhão, Coronel Uds Intensificasse essa abordagem na residência dela Chegamos lá e encontramos a par do Alta Leg, no Siena de Cor Branca Recolhendo o dinheiro e entregando mais droga para ela Foi no momento que a gente fez a abordagem E encontramos lá R$ 1.600 em dinheiro Esse dinheiro todo, R$ 1.600 E ainda essa quantidade de drogas Drogas, 61 pedras de crack E mais uma quantia grande de crack E outra quantia de maconha embalada Várias trouxas de maconha embalada É quase a metade de um tijolo de maconha Mais de uma metade de um tijolo de maconha Também foi apreendido aqui pela força tática do 5º Batalhão Já tem passagem pela polícia, esse casal? Já não, ainda não tinham caído não Só a gente já tinha feito várias campanas lá Para tentar pegar em flagrante Mas não foi possível, hoje deu certo Agora, hoje deu certo E está sendo agora conduzido Ou conduzidos aqui Para a central de flagrante Qual será o procedimento agora, comandante? A gente vai fazer o relatório para o delegado E ver a possibilidade de autuação dos dois por tráfico Está aí, portanto, a força tática O Cabo das Neves, junto com a sua equipe Tirando de circulação esse casal Com essa quantidade de drogas Que foi apreendida E ainda R$ 1.600,00 em dinheiro É muito difícil